Oe pessoal, oe pessoal, estamos aqui na parte quinta, quinta, é, parte número 5, estamos aqui na parte número 5 do WillKleyBeraySang2, bora lá, bora lá, eu quero ganhar, deixa eu ganhar, chihuahua, ai, pode cair, por favor, eu quero ganhar. Agora é um alemão, deixa o comprimento em um segundo, eee, parabéns, agora é minha mãe, agora eu vou dar um grito, olha, olha, ah, ele perdeu, ele caiu, aleluia, ah, Ele está em primeiro, eu perdiu, a chihuahua, meu Deus, obrigado, valeu para perder para mim, você é muito gentil, obrigado, lá vai o chihuahua de novo, ele está em primeiro ali, olha, Ele disse que é do Marcos, ah, é, eu sou do Brasil, ai, perdeu.